Bom pessoal, depois de fortes realizações de lucros, o mercado volta a subir, o risco de guerra, o risco de desabastecimento continua. Nós vimos aí algumas notícias de revoltas, especialmente no Iraque, e também alguma coisa do pessoal no Egito já bastante preocupado com o aumento dos custos. Aqui internamente também várias notícias já sobre os aumentos do custo da farinha e de próximos aumentos que ocorrerão para compensar as altas nos últimos dias. E a gente percebe que isso representa 25% até 30% do aumento do custo final dos alimentos. E isso repercute em todo o planeta, não só nas regiões que estão diretamente no conflito. Até porque, repetindo, nós temos aí grandes exportadores mundiais envolvidos no conflito, seja diretamente ou indiretamente, criando restrições. Ou mesmo o pessoal da navegação colocando um pouco mais de sal em cima do preço para poder carregar alguma coisa no mar nele. Alguns carregamentos foram realizados e a Rússia continua garantindo que os negócios efetuados serão embarcados. Mas as companhias de navegação começam a aumentar o custo dos seus fretes e algumas seguradoras não aceitam mais o risco. Tudo isso forma uma cesta de expectativa de alta nos custos, apesar dos últimos aumentos já ocorridos. Os preços internos estão fervendo. Nós vimos aí alguns murinhos se retirando também das compras, até porque não conseguem imediatamente repassar o custo. E tudo isso vai formando uma rede de riscos para toda a sociedade em termos de aumento de custo. É bom lembrar que estamos a recém no mês de março e temos todo o desenvolvimento de lavoura, plantio de desenvolvimento de lavoura e o forte da entre safra ainda para acontecer. A Argentina também não cansa de nos surpreender com a sua criatividade, aumentando aí custos de exportação para farelo e óleo de soja. Também já existe algum tipo de negociação para que as exportações de trigo, as retenções das exportações de trigo, suportem um pouco dos aumentos da gôndola para o consumidor. Como isso vai refletir para o Brasil, ainda é uma surpresa. Mas não dá para esperar coisa boa vindo dali. Um forte abraço, fique conosco! Tchau! 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 Tchau!